E esta pra recordar o meu ídolo, o saudoso Cisinha Elívio Porém, nem sequer me dá atenção E quanto mais o tempo vai passando Mais aumenta no meu peito esta paixão E quanto mais o tempo vai passando Mais aumenta no meu peito esta paixão Menina, menina, menina você é uma tentação Menina, menina, menina você é minha paixão Até pensei em me mudar Para o outro campo da cidade Mas acho que não vai adiantar O jeito é enfrentar a realidade Sei que neste mundo é mesmo assim Nem tudo é como a gente tem vontade E se ela ficar longe de mim Eu sei que vou sentir muita saudade Menina, 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 menina você é uma tentação Menina, menina, menina você é minha paixão Menina, menina você é minha paixão Quando eu falava pra você Que o nosso amor era tão bonito Você ria da minha cara Dizia que eu estava ficando sem juízo Sempre te falei do meu amor A mim você jurou amar eternamente Você mentia dizendo que me amava Enfim você estava com outro eu não sabia Não tenho raiva de você Não tenho raiva de você Eu quero seu amor bandido Mesmo que a marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Dos seus carinhos eu preciso Quando eu falava pra você Que o nosso amor era tão bonito Você ria da minha cara Dizia que eu estava Ficando sem juízo Sempre te falei do meu amor A mim você jurou amar eternamente Você mentia dizendo que me amava Enfim você estava com outro eu não sabia Não tenho raiva de você Eu quero seu amor bandido Mesmo que a marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Seus carinhos eu preciso Não tenho raiva de você Eu quero seu amor bandido Mesmo que a marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Seus carinhos eu preciso Mesmo que a marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Seus carinhos eu preciso Mesmo que eu preciso Mesmo que a marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Mesmo que a marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Mesmo que a marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Mesmo que a marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Mesmo que a marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Mesmo que a marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Machucado Na solidão Vou viver apaixonado Por sua culpa Estou deixando o nosso lar Não Eu não aceito Coração dividido De hoje em diante Não sou mais o seu marido Tô decidido E você me separar Eu vou embora Vou sair profundamente Machucado Na solidão Vou viver apaixonado Por sua culpa Estou deixando o nosso lar Não Eu não aceito Coração dividido De hoje em diante Não sou mais o seu marido Tô decidido E você me separar Eu vou embora Vou sair profundamente Machucado Na solidão Vou viver apaixonado Por sua culpa Estou deixando o nosso lar Adeus Estou procurando um amor Que há tempo me deixou Ela foi pra mim Ela foi pra bem distante Fiquei morrendo de amor Se ela soubesse o quanto Que o meu coração tá sofrendo Ela voltaria agora Para meus braço Para meus braços correndo Ela voltaria agora Para meus braços correndo Eu choro dia e noite Por você eu fico padecendo Minha vida Minha vida sem você Minha vida sem você Assim não dá pra ficar Você distante Você distante de mim Não posso me conformar Você distante de mim Não posso me conformar Não posso me conformar Estou procurando um amor Que há tempo Que há tempo me deixou Ela foi pra bem distante Fiquei morrendo Fiquei morrendo de amor Se ela soubesse o quanto E meu coração tá sofrendo E meu coração tá sofrendo Ela voltaria agora Para meus braços correndo Ela voltaria agora Para meus braços correndo Ela voltaria agora Para meus braços correndo Você acabou comigo Você destruiu minha vida Você se foi para sempre Deixando meu peito ferido Você acabou comigo Você destruiu minha vida Você se foi para sempre Deixando meu peito ferido Você se foi para sempre Deixando meu peito ferido Não, eu nunca imaginei Que você fosse me abandonar Minha vida ficou tão vazia Você pôs tudo acabar Aquele ditado Ande sozinho que mal acompanhado É como diz aquele ditado Ande sozinho que mal acompanhado Você acabou comigo Você destruiu minha vida Você se foi para sempre Deixando meu peito ferido Você se foi para sempre Deixando meu peito ferido Deixando meu peito ferido Não te quero mais Deixando meu peito ferido Chegando meu peito ferido Chegando meu peito ferido Você se foi para sempre Deixando meu peito ferido 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 Não dá pra suportar no peito A marca desta dor Depois que ela partiu A minha vida se tornou um inferno Muitos braços eu tinha O céu que inteira meus pés Agora estou aqui sozinho, ela passeando com outro qualquer Nem se lembra mais dos beijadentes, esqueceu que um dia foi minha mulher Estou doente de amor, quero me internar no hospital dos teus braços No teu corpo nunca mais fugir, dizer que sentido entrega o fracasso Meu bem, eu estou doente, doente de amor Não dá pra suportar no peito a marca desta dor Depois que ela partiu, a minha vida se tornou em pé Em teus braços eu tinha o céu inteiro a meus pés Agora estou aqui sozinho, ela passeando com outro qualquer Nem se lembra mais dos beijadentes, esqueceu que um dia foi minha mulher Estou doente de amor, quero me internar no hospital dos teus braços No teu corpo nunca mais fugir, dizer que sentido entrega o fracasso No teu corpo nunca mais fugir, dizer que sentido entrega o fracasso No teu corpo nunca mais fugir, dizer que sentido entrega o fracasso Em toda vida eu amei você mulher Nossos prazeres acontecem no mesmo instante Algumas brigas que repetem entre nós Não nos afetam, são coisas irrelevantes A nossa casa não divide pra nós dois Somos apenas um cartáculo de amor Nossos acertos de romance estão perfeitos Caçamos juntos um transplante de suor Deita comigo, mas não durma por favor Quero lhe dar o amor maior do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu lhe dei de presente Jamais consente outro corpo repousar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Deita comigo, mas não durma por favor Quero lhe dar o amor maior do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu lhe dei de presente Jamais consente outro corpo repousar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Chega de viver sozinho Eu não suporto mais Não suporto mais tanta solidão Estou vivendo muito triste Quase morrendo de tanta paixão A noite eu sonho com ela Já vou travesseiro e lançar pelo chão Não consigo dormir sem você Não consigo dormir sem você Sobrando lugar no colchão Abraço, travesseiro e choro A solidão é um castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Abraço, travesseiro e choro A solidão é um castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Tem noite que eu perco o sono Com o pensamento ligado em alguém É triste viver ausente Da pessoa que a gente quer bem Se esta noite eu sonhar com ela E acordar sozinho sem ninguém De raiva eu rasgo meu colchão Vou quebrar a cama E revelar os trem Abraço, travesseiro e choro A solidão é um castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Abraço, travesseiro e choro A solidão é um castigo A solidão é um castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Eu deixei uma linda menina Me esperando no interior Já faz tempo que eu vim para a cidade Com o sonho de ser um cantor Ela sonha em se casar comigo E eu quero me casar também Qualquer dia eu vou me buscar Pois sem ela eu não sou ninguém Vem menina linda Vem comigo morar Com você eu serei mais feliz Quero contigo casar Vem menina linda Vem comigo morar Vem comigo morar Com você eu serei mais feliz Quero contigo casar Minha vida já mudou bastante Mas em mim nada mudou Meu amor por você é tão puro Do jeitinho que começou Mesmo estando aqui tão distante Meu amor é só pra você Todas noites Todas noites eu sonho contigo Sou sincero E não vou te esquecer Vem menina linda Vem comigo morar Com você eu serei mais feliz Quero contigo casar Vem menina linda Vem comigo morar Com você eu serei mais feliz Quero contigo casar Vem comigo morar Com você eu serei mais feliz Tu és a vida que eu vou te dar Minha vida Tu és meu sonho Que tornou realidade Eu te confesso Minha querida negrinha Vejo um pouquinho Feliz a ver felicidade Minha negrinha Tu me amas Eu te amo Só peço a Deus Que o nosso amor Mantenha fim Minha negrinha É assim que eu te chamo Minha negrinha Tu és tudo para mim Negrinha Negrinha Minha negrinha Eu te adoro Vida minha Negrinha Negrinha Minha negrinha Minha negrinha Eu te adoro Vida minha No aconchego dos teus braços Sou negrinha Eu sinto a vida Cheia de amor E de paz Ninguém no mundo Vai me fazer tão feliz Como a negrinha Como a negrinha Me faz Minha negrinha É assim que eu te chamo Em nossas horas De maior intimidade Ai ai negrinha Ai que bom Que tu és minha Minha negrinha Eu te adoro Vida minha Negrinha Negrinha Minha negrinha Eu te adoro Vida minha Negrinha Negrinha Minha negrinha Eu te adoro Vida minha Negrinha 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 Minha negrinha Eu te adoro Vida minha Minha negrinha Minha negrinha Minha negrinha Minha negrinha Minha Minha negrinha Pocai acht Leonard A CIDADE NO BRASIL